Música Fala Robinho da Beleza! Olá pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo meio diferente de Minecraft Bom, eu recebi esse e-mail hoje de um inscrito Muito obrigado a você que me enviou, fez esse mapa, fez tudo isso aqui certinho pra mim Já dei uma olhadinha, ficou muito legal Bom, o que é galera? Como vocês viram no título E vocês viram no meu título, é óbvio É alguma coisa a ver com os Youtubers de Minecraft, né Tipo, ele falou assim Para os maiores e melhores Youtubers de Minecraft Na opinião dele, é óbvio, né Bom, vocês só tem alguma coisa pra enviar pra mim, galera Algum mod, algum mapa Que você quer que eu grave Por favor, me manda no meu e-mail que tá aí na descrição Que é o wolf.canal.hotmail.com, beleza? Você vai ser muito bem aceito, mano Mano, eu vou ver todas as mensagens, ok? Então, é nóis, galerinha Bom, vamos lá então Aonde que tava? Aqui, isso Aqui, aqui Bom, ele deixou um baú Aqui, galera, com... Ele deixou ele meio escrito assim Para os melhores Youtubers de Minecraft E também os maiores, né? Bom, é o que ele gosta Bom, vamos ver aqui Primeiro é o Edu Cofre Edu Cofre Ô Edu Ô Edu Ô Edu Essa são uma canção sua Parece do Luiz Tô brincando Ó o Edu aqui Mais tempo que eu não vi a skin do Edu Caraca, velho Da hora, da hora, da hora Beleza Eita Eita, coloquei um Eduzinho no baú Eita Vou passar aqui Ser... Ixi, tá travando Tá travando Acho que é eu, o Kaz E o Edu no mesmo tempo No servidor Calma, calma, calma Vamos ver Eita, o Kazão tá pelado Kazo, você tá pelado, tio Você tá pelado, tiozão Não pode Tá travando Não sei porquê Sinceramente, não sei Que tá dando umas travadas Mas acho que já melhorou Beleza Bom, agora temos o Luiz Um, dois, dois, set Vamos ver Ih, o Luizinho também tá de cuequinha Ih Cuequinha feia Cuequinha feia Beleza Passamos aqui Temos o Resende Evil Opa Tá todo mundo pelado, né, velho Todo mundo pelado Só o Edu tá de roupa aqui Oi, Edu Vamos ficar peladão aí Dá medo Tira essa roupa Tira essa roupa Tira essa roupa, cara Caraca Todo mundo peladão, meu Beleza Passamos aqui Temos Authentic Games Será que ele tá peladão também? Acho que não, né Não é possível Ah, não Ele não tá pelado, não Ele tá de roupa Com a roupinha dele e tal Xadrezinha e tal Meu Que que é isso? É um cinto? Haha, que legal É que eles, tipo Eu já vi esse cinto na vida real, cara Que legal, velho Tipo, cabidecha 3 e tal Da hora Da hora Da hora Passamos aqui Temos Pac-TW Com o seu moletom Seu moletom de Pac E por que você não está pelado, meu cara Amigo Pac? Por que você não está pelado, cara? Era pra você estar com um piruzão pra fora Tá? Parei, parei de ser idiota O Mike é óbvio E também não tá pelado Por que você não tá pelado, cara? Ó Olha isso Ah, o short do Edu é parecido com o do Mike Só que um é verde e o outro é vermelho Hum Muito legal, né? Uma cueca Ele tá meio bugado a skin do Mike Pera, 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 pera Olha isso, tipo, ó Aqui é meio vermelha Ou será que é assim mesmo? Tipo, ó Daí quando ele anda, ó Parece, sei lá Não sei se é assim mesmo Ou sei lá Não sei Ó, parece Nossa Sei lá Que agonia que deu Beleza Eita Estão passando aqui Temos Eu Meu Deus A minha skin tá muito bugada, cara A minha skin tá muito bugada, cara Meu Deixa eu ver Olha aí, gente Eu sei que eu tô pelado Pra gravar o pelado lá com o Resente Aí eu fico Nossa, que piruzão grande que eu tenho, velho Caraca E temos aqui O Aruan O Aruan Caraca O Aruan também não tá pelado, cara Porque eles não estão pelados Era pra todo mundo tá peladão, cara Eu nunca pedi nada pra vocês Mas é só pra tá pelado Bom, galera Esse daí foi o mod, mais ou menos Aí o mapa que o inscrito me enviou, né Então eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar aí na descrição pra vocês baixarem aí, beleza? Porque vocês irem jogar com seus youtubers aí, favoritos Se for os favoritos também, né Sei lá Sei lá Vocês baixam aí e joguem, beleza? Então eu vou deixar na descrição pra vocês baixarem É isso aí Vai ser um dos primeiros links Junto com o... Os vídeos de hoje Já saiu dois vídeos do canal hoje Então confiram aí E é nóis, galera Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aqui o like Vou botar aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante Beijo, galera Fica por dentro de tudo que rola aqui no canal E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau